Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o Chumbo Slug Estrela de Prata 5.5 para carabinas de mola. Pessoal, vamos lá! Com a pouca experiência que eu tenho, as carabinas de mola não gostam de chumbos abaixo de 28 grains. Então, 20 grains é o que dá mais resultado nas carabinas de mola. E a Estrela de Prata fez esse slug de 25 grains ponta uca de baixo atrito para carabinas de mola. Essa aqui é uma carabina de mola de 140 metros por segundo de competição. E os chumbos Estrela de Prata de 25 grains entram perfeitamente nos canos da carabina de mola. Às vezes tem que dar um jogozinho para lá e para cá, mas ele entra perfeito. Esse chumbo também pode ser utilizado em carabinas de PCP. Ele é de 25 grains e tem um ótimo agrupamento, um ótimo acerto e ele também tem uma expansão muito bacana. Praticamente dobra de tamanho mesmo sendo uma carabina de mola de baixa potência igual essa daqui de 140 metros. Chumbos Estrela de Prata Slug de 25 grains para carabinas de mola e podendo ser utilizado também em carabinas de PCP. Experimente que você vai gostar! Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!